Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem o carango pra correr Meu Cadillac, bip, bip Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu E quando o Cadillac consertava eu usava o Calhambé Quero buzinar o Calhambé Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambé Buzinei assim o Calhambé E logo uma garota fez sinal pra eu parar E no meu Calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Acreditei que o Calhambé, bip, bip O broto quis andar no Calhambé, bip, 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 bip E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do carrango fui gostar no Calhambé, bip, bip, bip Quero conservar o Calhambé, bip, 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 bip Mas o Calhambé finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, um encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calhambé, bip, 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 meu coração ficou com o Calhambé, bip, 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 bip Mas o Calhambé finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, um encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calhambé, bip, 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 meu coração ficou com o Calhambé, bip, 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 bip